Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil É que essa arça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quando a glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Até que descobriu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu Quantos foram atraídos por esse amor? Tua presença me atraiu 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 Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Nós fomos atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença E que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a Tua presença E essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com a Tua glória Vale mais pra mim Vale mais pra mim Que qualquer outro bem Que qualquer outra riqueza Tu és o meu bem maior Tu és o meu bem mais precioso Eu só tenho a Ti Eu só tenho a Ti A Sua voz me chamou E sem medo Sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Seple ela Essa chama não se apague e não se apagará Essa chama não se apague e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga não Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Comece a profetizar sobre a nossa nação Sobre o nosso Brasil Fogo de Deus O teu fogo, o Deus é o meu Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apaga e não se apagará Não, 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 não Não, não, eu nunca vou me acostumar Não, 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 como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Tu és o fogo que me aquece Tu és o fogo que me aquece Não, não Não vou me acostumar Não vou me acostumar Não vou me acostumar Ele está aqui, ele está aqui É que as suas mãos, é que as suas mãos Deixa, deixa, deixa ele te levar Deixa ele te levar Você que um dia queimou Você sabe esse lugar Você conhece esse lugar Ele está te chamando Você conhece esse lugar Você que um dia queimou Você que um dia foi um apaixonado Você sabe aonde encontrar o amor que você precisa Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa Você sabe Você encontra nele a cura que você precisa Você encontra a cura que você precisa nele Ele te satisfaz, Ele te satisfaz, Ele te satisfaz, Ele te satisfaz Vamos lá, cheira, vamos lá, sei Amém